Com métrica a topo, você cota automaticamente as medidas e numeração dos lotes. Em seguida, os memoriais e as plantas individuais de cada lote também são gerados de forma automática e precisa. Nos projetos de REURB, as numerações dos lotes são criadas na sequência que você desejar, respeitando a ocupação já existente de cada lote. Além de todos estes recursos, nas regularizações urbanas, cada lote poderá ter sua edificação e seu respectivo proprietário cadastrados, possibilitando a inclusão automática dessas informações nos memoriais e nas plantas. Para completar o projeto urbanístico, é possível numerar automaticamente os vértices de cada lote, facilitando assim a locação em campo e a geração dos quadros de áreas. Enfim, trabalhar com loteamentos e REURB no métrica a topo é muito fácil, mas caso tenha alguma dúvida no uso das ferramentas, basta acionar o chat para conversar com o nosso suporte. É isso aí, um abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!